Convido a senhora Roseli Aparecida Molina e convido o senhor doutor Sebastião Nogueira Faria. Passo agora a fazer a leitura do termo de concessão do título de cidadão suma do processo. Em nome do Poder Legislativo e no uso das atribuições constitucionais e legais, considerando a soberana deliberação do plenário e de acordo com o que dispõe as resoluções publicadas no Diário Oficial, é otorgado pelos relevantes serviços prestados o título de cidadão suma do processo às personalidades nominadas que contribuíram de forma destacada para o desenvolvimento e projeção do nosso Estado, fazendo por merecer o reconhecimento da sua gente por intermédio dos parlamentares desta Casa de Leis. A honraria será entregue pelos senhores deputados aos seus indicados. Recebo, portanto, os nossos aplausos. Farei agora a leitura do termo de concessão da comenda do mérito legislativo. A comenda do mérito legislativo foi instituída pela Resolução nº 02, de 30 de agosto de 1985, destinada a agraciar personalidade nacional ou estrangeira que, em razão de seu trabalho, tenha, de alguma forma, contribuído dentro ou fora do país para o desenvolvimento e projeção do Estado em Mato Grosso do Sul. Obedecendo o critério da ordem alfabética, esta presidência procederá à nominata dos agraciados. A medida que forem anunciados, convido a se colocarem em pé para ouvirem a leitura do termo de concessão. Convido, neste momento, o Sr. Abrão Armoa Zacarias. Convido também o Sr. Dr. André Bucinelli. Convido o Sr. Raul Jorginho Parque. Convido o Sr. Clóvis Ribeiro Sintra Neto. Convido o Sr. Heraldo Jorge Leite, prefeito. Convido o Sr. Eugênio José Toazan. Convido o professor... Convido o Sr. Raul Jorginho Parque.